Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu vou te inscrever em vocês mais um vídeo na nossa sede de Minecraft Portal E galera, hoje o portal vai tá aí, ficou mano? Então já vai deixar aquele like aí no vídeo, se você já deixou aquele like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E se você curte o nosso tema de hoje, mano, que é o que, mano? É Felipe Neto, mano Se você curte o Felipe Neto, comenta a hashtag coruja Aí, beleza? Então todo mundo comentando aí, que eu vou dar coraçãozinho no comentário de todo mundo Que comentar aí e vou responder todos vocês, fechou? Bom, pessoal, nos últimos vídeos aqui da nossa sede, pra quem não saber se essa sede de portal A gente vai pra vários mundos, tá? Que a gente vai criando os portais aqui no mundo do sobrevivendo, tá? A gente vai no modo de sobrevivência aqui no Minecraft Vai em busca dos itens pra poder fazer o portal pra ir pra outros mundos, tá? Mas galera, eu queria pedir pra vocês seguirem no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aqui na tela, tá na descrição Segue lá, que é muito importante mesmo, fechou? Que é nóis, ok? E vamos lá, galera Eu já fiz o portal pro mundo do MC Kevin Foi o anterior a esse Do Lucas Neto, que é o irmão do Felipe Neto Da Dani Russo E também, esse foi o portal da... Pior que eu tô gravando esse vídeo, vai ser primeiro do que o outro Não vou dar spoiler de quem foi aquele portal aí, gente É porque eu tô adiantando o vídeo, gente Eu acabei adiantando o outro vídeo errado Eu gravei errado A sequência, tá, gente? Vai ver esse portal aqui foi de outra pessoa Vocês vão ver em breve aí no canal Então, quer dizer que a série Putz... Não, tá Eu vou mostrar o portal Esse portal aqui primeiro do que o do Felipe Neto Tá pronto, gente Esse portal aqui É o portal da MC Mirella, né, gente? Então, é nóis Porque senão ia bugar todo mundo da série, né? Nossa, véi Eu juro que eu fiz os cronogramas aqui todos errados, gente Tá, deixa eu passar essas madeirinhas aqui e tal Eu vou fazer a plaquinha Vou colocar ali MC Mirella Deixa eu colocar aqui Eu, 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 eu fiz a minha sequência de vídeos errados É por isso que eu buguei tudo agora, tá, gente? Tá, mas beleza MC Mirella foi o portal que saiu antes desse aqui Então, é nóis Confere aí no canal E provavelmente tá saindo esse vídeo no dia 30 Então, tamos quase ano novo, gente Tamos quase ano novo Anovo Simbora, gente Simbora E galera, hoje como é o portal do Lucas Neto Oh, do Felipe Neto, desculpa, hein Felipe Neto, mano, é o cara dos coloridos, mano O cara dos cabelos loucos e tal E, mano, é hoje, mano Hoje o portal vai ser arco-íris, tá ligado? Mano, deixa eu só botar esse baúzinho aqui pro lado Que eu tenho que ir com toque, sabe? É tão toque assim, sabe? E eu vou fazer outro baúzinho pra me guardar meus outros itens aqui Beleza, vamos fazer aqui Pior que tá no passeio, mano, pode botar no normal, mano Porque agora eu tô doido, mano, nessa série, tá ligado? Tá, eu peguei, mineirei mais uns irons, tá, gente? Então, eu tava minerando em off Olha a quantidade de um verde aqui Meu Deus Tá, deixa eu botar pra reproduzir aqui, ó Vai Tô louco, não tá indo É tanto velho que me bugou tudo Pera Tá tudo bugado, mano Meu Deus do céu Pera Vou ter que matar, gente Pera Vou matar Pior que não dá nem pra matar Sai 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 Meu Deus do céu Tá, pior que não dá nem pra matar, gente Tão bugado que tá isso aqui Pera Tá bem Fecha Fechei Meu Deus A quantidade de um verde aí, ó Alguém foi aqui, mano Tá, pera Mano Aí Alguém vai Alguém vai ser feliz aqui Vai nascer Ixi, tá pro lado Pro bagulho Tá Mata essa preta Que eu não gosto dessa ovelha preta Mano, tá tudo bugado Eu consegui matar, gente Vocês tem noção Pera Tá tudo gordo das ovelhinhas, tá ligado? Vai É, pra fora Isso aí Vamos sair, gente Vamos sair aí, ó Pode sair Não, vamos sair não É pequenininho Tá bom Não é pra sair não Tô querendo sair do outro bagulho aqui Quero se livrar de mim Vamos se livrar não, galera Eu vou se livrar Mano Eu juro que eu vi um bagulho tipo Lá Mãe Olha esse zumbi, galera Os caras tá muito bons, mano Deveria ter dropado pra mim, né Pelo menos Meu Deus do céu, tá E eu tô dizendo Se quer vir, gente Meu Deus, é porque eu tava gravando vídeo, mano Vocês não tão ligados Tô gravando tanto vídeo, mano Vocês não tão ligados Quanto Nossa, mano Destudiu meu terreninho, mano Eu odeio creeper por causa disso, meu Eu odeio creeper por causa disso, meu Tá Seis lãs Seis Dez Nossa, a gente tem muita lãs já A gente já tem muita lãs Então, mano Eu acho que já tá ótimo de lãs Vou matar só essa ovelha que ela tá Ah, mano Vem 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 que eu vou te combar, cara Vem Eu sabia que você vinha Mano, você tá precisando O que é que tem, velho Aí, já ferrou Aí, ferrou aqui, ó Porque eu tô sem vida Ai, ferrou Mano, parece que é o apocalipse Que tá nesse mapa Sério Olha isso, mano Olha quanta quantidade de bicho Que tem aqui Mano, do céu Tá, galera Bruxa Tá todo mundo louco Olha a quantidade de bicho Mano, eu só não posso chegar com esses creeper Fez do meu portal, velho Sério Ai, agora que eu morri E agora eu vou renascer E eu só espero não ter creeper aqui Mano, sério Mano Assim, fumo Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Não, mano Imagina isso de meus portais aqui Eu vou ficar bem triste, mano Porque nosso bagulho de portal Tá ficando bonito, mano Enquanto o portal já tem, mano Meu Deus do céu Tá Então, vamos lá Vamos preparar aqui, galera O Felipe Neto, né No caso Será que eu tenho que estudar Várias cores aqui diferentes? Ó, aqui tá laranja Que é a cor do cabelo dele Tá mais ou menos agora Rosa com É, rosa com bagulho Não dá Nenhuma cor Será que se eu colocar Rosa com laranja Aqui, que dá Acho que vai dar É, não dá também Nenhuma cor, gente Deixa eu ver Cavão Cavão Não usa com tintura, não É, já manta Tá Tá, dane-se Já tá ótimo Vou fazer aqui Algumas Deixa eu pegar essa comida aqui E vamos fazer aqui As lãs Vamos fazer Lã laranja 4 lãs laranja Beleza E Eu Eita Peraí 3 lãs rosa, mano É, 3 Porque eu vou ficar com 4 ali Beleza GG E agora Vamos fazer aqui O portalzinho Vamos 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 Lincar aqui A área Beleza Tá bonito Muito legal E agora Vamos Colocar aqui Uma lã laranja Aí pula 1, 2 Boa Aqui Só que eu preciso De uma pá Pra me limpar Ali do ladinho Então vamos Fazer aqui Uma pazinha Cadê 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 o bagulho Cadê o bagulho Aqui Meu Deus do céu Tá Vamos colocar aqui Pá Se pá Entendeu Se pá A gente vai usar Essa pá É Que cara Engraçado Eu sou Meu Deus do céu Eu sou o futuro Da comédia brasileira Vocês estão ligados Você não sabe Você é louco Meu Deus do céu Galera Se você não deixa o like Nesse vídeo Deixa o like Que é importante Comenta temas De portais Para os próximos vídeos Que vai ajudar Bastante Porque o bagulho Tá frenético O bagulho Tá sensacional Aqui no canal Vocês estão curtindo Eu estou curtindo Que vocês estão curtindo A série E mano Eu vou fazer assim Quem fazer o melhor comentário Quem assistiu o vídeo Quem tá assistindo o vídeo Até aqui E comenta aí Sei lá Coloca abacate Comenta abacate Que eu vou colocar No próximo vídeo Comentário de vocês Nos vídeos Fechou Então comenta aí Que é nóis No próximo vídeo Eu vou colocar Seu comentário aqui Porque eu vou ver Quem é que tá assistindo Até o meio do vídeo Até o final E tal Então mano Fica ligado aí Aí imagina Se aparecer nos próximos vídeos Deixa eu pegar essas Terras né mano Porque eu gosto de terra Para usar como bloco Tá A vaca Terra é um bloco O cara não tem Então né Vamos colocar rosa aqui Beleza Aí a gente Bota um amarelo aqui Outro amarelo aqui Outro amarelo aqui Outro amarelo aqui Agora bota Cinza aqui Cinza aqui Bota Deixa eu ver Laranjinha Aqui Bele Mano Beleza Beleza E agora a gente conclui Com o que? Com rosa aqui Olha esse portal É com lampo preto Então eu vou trocar aqui Beleza Vamos trocar isso aqui Pronto Agora sim Ficou mais tipo Mais Watson Olha o louco Olha essa lua Tá vendo aquela lua Que brilha lá Não Ninguém tá vendo Tá ligado Beleza Mano Tá pronto Eu só não gostei Das coisas que eu usei Mas é o que tem pra hoje Tá gente É o que tem pra hoje Essas coisinhas aqui Então fazer o que Né mano Agora vamos fazer o que Aquela placa Que eu não preciso fazer Que já tá aqui Né mano E vamos consagrar Esse portal Como portal de quem Mano Do Felipe Neto Ficou Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Filho Neto Beleza Vamos colocar aqui E GG Concluído E é isso galera Vocês estão prontos Pra entrar no portal Pro Mundo do Lucas Deixa eu guardar Esse vídeo Vou guardar tudo Aqui no baú Vocês estão prontos Pra gente entrar No Mundo do Lucas Neto Quem tá pronto Comenta aí Tô pronto E mano Comenta a hashtag Ativa pro portal Ativar O portal Só vai ativar Se você comentar A hashtag Ativa Fechou Então todo mundo Comentando Galera Todo mundo Comentando agora Vai lá Comenta Beleza É um É dois E vamos entrar Nesse portal É um É dois É três E Ah Onde é que eu vim Para Pera Tem um portal Ali ainda É o portal Do Lucas Neto Que eu tinha Vindo pra cá Ele ficou Aqui Mas pera Eu vim parar Na mansão Dos irmãos De novo Na última vez Que eu vim pra cá Pro Mundo do Lucas Neto Eu tive uma surpresa Que não foi legal Se você não viu ainda Mano Tá aí no canal Eu espero Que agora Eu vou falar Pra vocês O Lucas Neto não tava aqui Gente Fiquei bem triste Que é isso Sei lá Tá Nossa Mano Olha o tamanho Dessa casa Mano Mano Se vocês tivessem Uma casa dessa Que vocês fariam Numa casa dessa Nossa Eu acho que eu ia Eu ia sair correndo Tá ligado Tipo eu ia gravar Outros vídeos Mano Eu ia fazer Outras coisas Mano Aqui Meu Deus do céu Imagina Olha o louco Tá ligado Tipo um fraude Olha o louco Tá Beleza Vamos ver aqui Vamos subir as escadas E eu colocaria um elevador Também Porque eu não gosto Desse cara Não Tá ligado O cara O cara não é Aqueles preguiçosos Não Que Nem Mas beleza Olha o louco Mano Olha o tamanho Dessa casa Nossa senhora Beleza Olha isso Mano A gente tá em cima Da casa Já Olha o teto Mano Olha o bagulho Mano Mas já Pular daqui De cima Tá Mas pelo visto Não tem ninguém Na casa De novo Vai velho Opa Tem sim Caraca Funcionou Gente A gente veio parar No mundo do Felipe Neto Olha o cabelinho novo Meu Deus do céu Galera Bom pessoal Esse foi o vídeo Mano Funcionou mais um portal Da nossa série Mano Eu tô muito feliz Com essa série Então deixa seu like Se você não deixou ainda Mandar aqui o Felipe Neto Olha Gente Ai meu Deus do céu Então eu vou sentar aqui Vou deitar Vou sentar Vou sentar Então mano Deixa o like aí Nesse vídeo Que é muito importante É isso Cara Valeu Valeu Fui